E aí, outros gamers, beleza, aqui quem fala é Diego Cairlan, estamos de volta no canal Negadinho, galera com Destiny 2, cara, hashtag 2, hashtag 2 não, Destiny 2, segunda gameplay, cara, aqui eu tô fazendo Destiny 2, segunda live na verdade, segunda live que eu tô fazendo com Destiny 2, né, que eu tô gravando, fazendo live pela Twitch, então me segue na Twitch, mano E galera, palhaçada em Cyberpunk, palhaçada, palhaçada, velho, né, paguei caro no jogo, né, eu não paguei 200 que nem a maioria, eu paguei 160, comprei por conta, né, fica mais difícil de rebonsar ainda, mano, porque palhaçada, cara Os caras lançam o jogo todo cagado pro Xbox One S, né, tá sem pediatização, sem nada, falaram que ia lançar meia noite, mano Mano, eu espero que eles consertam isso e dêem alguma coisa pra nós, mano, porque pelo amor de Deus, velho, mano, bagulho zoado, cara, zoado E quem compra o jogo, como é que fica, cara? Não, mas, mano, é palhaçada isso aí, velho, é palhaçada, palhaçada Então, minha crítica aí, cara, porque, é, mano, sei lá, é palhaçada, velho O cara tá me ensinando aqui como é que coloca em português, mas eu vou ter que desinstalar o jogo, instalar de novo e ir pra versão do México, cara Mano, olha o nível, cara, olha o que você tem que fazer, você tem que mudar a região do jogo Você tem que mudar a região, localidade e o idioma do seu jogo pra espanhol, tá, pra espanhol Desinstalar seu jogo, instalar de novo, entrar no jogo e ir baixar o idioma em português lá Mano, olha a palhaçada, olha a palhaçada É, mano, até agora eu não tô acreditando, velho, zoado, se de prova eu vacilo demais, vacilo demais, demais mesmo Né, agora eu vou ter que esperar pra gravar, mano, já criei o personagem aí, vou tá postando aí a gameplay, a criação de personagem aí no canal Né, mas é palhaçada, cara, é palhaçada, é palhaçada É pra enganar realmente trouxa, velho, é pra enganar realmente trouxa Ô, 12 anos, cara, 12 anos, velho, o bagulho não devia ter nenhum erro, velho É claro, o jogo não ia ser perfeito, já tava esperando por isso, mas mano, é, lança o jogo corretinho, cara Ou nem lançava pra essa geração, cara, se eu soubesse que tinha esses bugs, nem lançava pra essa geração, velho Ué, palhaçada isso aí, velho, na moral Brincadeira Realmente eu tô puto, eu terminei o que é gameplay agora, velho, tô começando a live agora de novo Olha lá, Twitch Muito zoado, cara, muito zoado Vamos pro Dash N2, né Por enquanto, então Vamos lá Pelo menos o Dash N2 tá pegando aí normalmente Senheiros Mas é, mano, na moral, eu tô indignado, cara Eu tô indignado Mano, como os caras fazem um bagulho desse aí Como os caras fazem um bagulho desse Pô, 12 anos, cara Pô Jogos que mais demorou pra ser lançados, velho Não tinha nem lançado o Xbox One ainda Não tinha nem lançado o Xbox One e o PS4 ainda, velho Quando eles começaram esse jogo, pra você ver o nível, cara Pra você ver o nível Realmente é difícil de acreditar, cara Mas é É a realidade É a realidade aí Obrigado novamente pela ajuda Se você tivesse aparecido um dia antes Talvez tudo fosse diferente Talvez Cassie, Maeve Eu fico feliz que a luz tenha escolhido você Recebi novas ordens pra ficar aqui e observar a ninhada de Navota Quem sabe eu encontro mais luzes novas pra guiar Quanto a você, é hora de falar com o Comandante Zavala Ele comanda os Guardiões da Última Cidade Contei a ele que você vai chegar logo com o Supercondutor Então cuidado com essa coisa Nenhum arranhão se quer Zavala é um ótimo líder e uma boa pessoa Aprenda com ele, tá certo? Vê se não some Os Guardiões são mais fortes juntos, certo? Beleza, adquirir Só vou... Eu só vou jogar Cyberpunk quando estiver tudo correto, cara Vou deixar o jogo aqui por enquanto Quando estiver tudo correto Agora também não importa, velho Se eu demorar mais ou demorar menos Agora já foi também Já passou Já passou Já passou Palhaçada, cara Se eu soubesse disso Eu gravava a versão da Tailândia, cara Se eu soubesse que já tinha andado Tá com 5 horas de progresso no jogo Tô até agora 5 horas de progresso no jogo Eu jogava a versão da Nova Tailândia, velho Se eu soubesse que ia vir cagado desse jeito Que merda, mano Ah, assim que pega o carrinho É X, galera Pera aí É X que pega o carrinho Eu não sabia Vamos pro destino Tá Chegou na torre RB Destinos Tá Destinos Vamos pra torre, né? Agora, né? Selecionar Iniciar Beleza Então vamos jogar Destiny 2, né? Já tô fazendo sério aqui no canal mesmo A gente grava aqui o Destiny 2, mano Tranquilaço Enquanto o jogo não consertar Não arrumar essas merda Não vir o patch de atualização Que eles tão tanto falando Aí patch de atualização Enquanto eu não vou fazer as lives Não vou fazer Não vou jogar o game Não vou Se eu for jogar só a versão Só a versão que eu estou jogando secundária Que eu já comecei Mas eu não quero avançar muito Não quero avançar muito Eu queria só jogar um pouco Pra testar o game, tá ligado? Pra vídeo de madrugada, mano Arrebentar, velho Puta merda, cara É impressionante, cara Impressionante É um desrespeito É um desrespeito pra quem fez a pré-venda Né? Eu não fiz tipo um dia antes Dois dias antes, cara Desrespeito pra galera Que pagou 250 reais no jogo Eu queria tomar nossos mundos perdidos Desde o mês passado, cara É um desrespeito, velho Comprou, comprou e continua bugado O gráfico tá horrível Tá horrível Tá horrível Tá uma bosta o gráfico No game Tá uma bosta Né? Tá um cocô Pra ser melhor Pra falar mais exato Beleza Não, vamos desabafar aqui antes Certo O gráfico tá um cocô E não é só no 1S Não é só no 1S No Series S No Series X Também tava um cocô O 1S O pessoal tava reclamando disso O gráfico tá feio Tá feio Mano, acho que até de Destiny Tá melhor Destiny 2 Eu não tô brincando Destiny 2 O gráfico tá parecendo Mano, tá pior que de Rage 2, cara Tá pior que de Rage 2 Sabe? Rage 2 não tem nem HDR Não liga nem HDR Nem nada, velho Tá pior que de Rage 2 O gráfico tá feio, cara Tá feio Tá todo cagado, velho Tô jogando no low A 30 FPS No OS No low A 500p, velho Resolução 500p Certeza Mano, é... Pra palhaçada, cara Palhaçada Realmente é pra enganar trouxa, né, mano Foda Ah, beleza, mano Vamos jogar aí Destinyzinho É isso E aí, minha linda Beleza? Amanda Holiday Holiday, né O nascimento de um guardião E aí? Diz Amanda Diz Amanda Irmã dos olhos de motor De pardal Desmontando Ela limpa A graça das mãos Com uma toalha Encardida Você deve ser É... Você deve ser camarada Do... É... Do... Ele me avisou que você virá Falou pra pegar... É... Pra pegar a leve comigo Ela lhe lança um sorriso casual Me chama de Holiday Holiday Ou Holiday É, Holiday Eu cuido de Ranger Aqui na torre Se precisar de alguma coisa Que tenha a ver com naves Pardais Ou qualquer outro tipo de motor É só me procurar Vou cuidar do seu bichinho Aqui Enquanto você É... Se inteira na situação Acho que Zavala Tô te esperando no pátio Se cuida aí Se cuida aí Ela se despede Nascendo Pega a chave inglesa E volta ao trabalho Tá bom Obrigado Amanda Vale com o comandante Zavala Com o comandante Zavala Obrigado Amanda Valeu Bacana Beleza Eu já achei uma merda Tá bom Galera Beleza Então galera É... Eu até... Eu achei uma merda Até esse bagulho De primeira Essa pessoa Sabe por quê? Não Tudo bem Primeira pessoa Alguém pode ser Primeira pessoa Farquhar É em primeira pessoa Né? E não aparece Seu personagem Basicamente nunca Tá? Só que Farquhar Já tem aquele Nenhum Aquele estilo lá Mano Agora um jogo Que tem foco Na customização De personagem Farquhar Não tem foco Na customização De personagem Você muda a cor Ali seu personagem Coloca umas skins E ele já era Né? Tem muita coisa Pra você mexer ali Agora um jogo Que tem customização De personagem Né? A customização Que fizeram hype E nem coisa Tem direito Né? Você não tem tipo Não tem muito cabelo Tem mais nariz Do que cabelo Não tem muita Não tem muita tatuagem Eu achei que Essa é uma customização Bacana W.W.A. Tem mais customização É... E olha que nem É tipo Nem o foco Né? W.W.A. Tipo Nem o foco Você faz uma outra carreira Ali É... Tranquilo Black Desert Tem mais customização Né? Vários jogos de RPG Tem mais customização Que esse jogo Mas Effect Andromeda Tem até Acho que Mas Effect Andromeda Tem mais customização Que esse jogo Pera Eu acho Não lembro Acho que Mas acho que tem também Se bem que eu gostei Do meu personagem Eu amei Eu amei o meu personagem Né? Mas eu falei Que precisava de mais customização Por mais que eu gostei Adorei Foi um dos melhores personagens Eu já criei Precisava de mais customização Mas minha crítica é mesmo É... Ter essa customização Né? Ter o foco Nessa customização E o bagulho Sem primeira pessoa Cara Podia colocar ali Em terceira pessoa Tipo Que nem o Destiny Cara Aqui no Destiny Ó Ó Uma hora Você tá em terceira pessoa Pelo menos Você vê o seu personagem Cara Tipo Criar uma sala De jogadores Pessoal Você vê em terceira pessoa Conversa com a galera Alguns golpes Pode ser em terceira pessoa Que nem no Destiny Aqui mano Bagulho bacana Agora os caras Fazer Hype Para customização De personagem Bagulho Sem primeira pessoa Mano Ó Esquece Realmente eu tô Decepcionado Bem decepcionado Mas é isso Vamos ver Quando lançar o patch aí A gente vai ver Eu tiro minhas conclusões Mas por enquanto Não vou jogar o game E tal Vou jogar Jogos que eu tenho aqui E é isso Esperar ouvir o patch aí mano Acompanhar aí as notícias E ver quando chega o patch Espero que chegue hoje né Mais rápido que nunca E pelo amor de Deus Vamos lá Ah você O que salvou o show Agradeço por isso Faz tempo que o seu fantasma Procura por você Fico feliz que ele tenha te encontrado E agora você encontrou a luz O viajante nos confiou este poder Para que possamos proteger Nosso povo Das forças que ameaçam Nossa existência Você cumpriu este dever Desde seus primeiros passos No Cosmodrome Não subestimo A recomendação de Shaw Mas você tem muito a aprender E o conflito com a treva É implacável Vamos analisar O supercondutor Que você recuperou Enquanto isso Deixei algo para você Na minha sala Faça bom uso Beleza Aceitando Presente Zavala coletado Aqui O Zavala em geral Não fala tanto Melhor aceitar isso Como um elogio Marquei o escritório dele No seu rastreador Cuidado para não quebrar Nada por lá E não toca na música dele Eu não lembro de ter fazido Essas missões No Destiny 2 Na última vez Se eu joguei Agora estou seguindo a história Bem certinho Bem legalzinho Está bem legal O que ele deu para mim Uma arma De serviço da vanguarda Mas vem da coleção pessoal Do Zavala Shaw deve ter falado Bem de você Ou talvez o Zavala Tenha percebido algo Deixa eu ver Beleza Deixa eu colocar ela Então Uma pistolinha Uma pistolinha Maneiro Mas tira bastante dano Pelo jeito Aqui Vai tocar essa arma Aqui Deixa eu ver Está sendo 180 678 Beleza Tranquilo Ai ai Se eu soubesse Valeu Valeu Já que a gente está aqui Melhor dar uma olhada No Derivante Você deve querer saber Quem lidera os caçadores Perdemos Cade 6 O vanguarda de caçadores Faz um tempo Ele foi morto Por um homem Chamado Uldrensov Foi Uma época difícil Agora nenhum caçador Quer aceitar o cargo Beleza Beleza Se está aqui Pode me chamar De derivante Isso aqui é uma espada Acho que é uma espada Então o lance Do derivante É que ele é Especial Digamos assim Lá pra cima Destiny é muito maneiro Puta merda Eu não achava Que eu ia gostar Tanto assim De Destiny Porque eu não gostei Eu não sabia Jogar assim Eu não gostava muito Mas agora Soube fazer O modo história Certinho Tá tranquilo Mas podem me dar Dicas aí Nos comentários Aí na Twitch Mesmo Que eu vou estar lendo Vai ajudar demais Ah E nenhum tour Pela torre Pode terminar Sem uma visita Ao Lorde Shax O Shax É encarregado Pelos treinos de tiro E de combate geral Dos guardiões Tudo acontece No Crizol Onde Shax Supervisiona Batalhas de luz Contra a luz É hora de lutar Guardião Do que precisa Ele não é uma figura Quando não tá gritando Shax joga queimada Com as crianças da cidade E fica gritando No jogo também Enfim O Zavala pediu Que a gente passasse No armeiro O nome dele é Panchi 44 Nosso especialista Em armamento Vou torcer por você A última parada É o mestre O criptoarque da torre É abreviação De criptoarqueólogo O que que é isso Exatamente Essa arma aqui É uma espada Resolvendo os problemas Do mundo É bom pra você Espada Espada É espada Da hora Que cifra é essa Eu ganho algumas coisas O que der que é Pode ir na frente Eu já tinha ganho uns trajes Já mais Melhorzinho 79 Capacete Eu não ganhei nenhum ainda Capacete bom Vamos mudar aqui O E Detalhes Aumentar aqui Ele Ah, não dá pra aumentar mais Vou mexer na aparência Vê que cor tem pra ele Uh, ficou maneiro Ficou maneiro Agora deixa eu ver Aqui a espada Se dá pra mudar a cor dela Se dá pra mudar a cor Aí sim Nossa Ficou top Maneiro Aí sim Saudações Soube que está Progredindo Vardião Sei que podemos Contar com você Valeu Fim da missão Segundo e sextante Nove e dez Eu tenho Uma espada 24 minutos De gameplay Meu parceirinho Aqui Poder estar deixando Um like Escrevendo o canal Eu agradeço Tá, mano Desde já, né Desde já Já agradeço Bom, galera Se Cyberpunk For Lançar a patch Hoje Já de madrugada É Amanhã de madrugada Acho que no mesmo horário Ou meia-noite Que ligado Esse horário Eu já vou estar Fazendo a live Certinho Aí eu vou estar Continuando Pelo menos Já deixa a criação De personagem Lá no canal Beleza E é isso Abrir o navegador Imagina pra ir pra cá Certo Iniciar Só vamos Avaliando Avaliando Os guardiões As três pessoas Né Isso aqui Tá procurando Pessoas Pra jogar online Procurando outros players Na verdade Enquanto vai procurando Outros players Eu vou pegar um copo De refri Já volto Já volto Ons Pessoas Son Meio Cocopo Secopo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, nem precisa da pessoa, só essa pessoa já tá perfeito, cara. Armas brancas. Armas brancas, terceira pessoa. Calma, deu certo que foi fácil. Arma primeira. Sem nervosismo, concentra na mira. Tchau. 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 Toma Ajuda o player aqui, mano Toma Toma Ganhei uma arma Tem munição pesada, mas eu posso usar a espada ainda Toma É só um golpe essa espada aqui, mano Acabou? Acabou? Há um esquadrão de decaídos à frente, não parecem animados com a presença de Navota Não vão se animar com a nossa também Toma 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 Tá Tiver desよね O que é isso? Sabe o que eu acho? Isso aqui devia dar defesa, velho Será que tem um poder de defesa assim? Que você abre o escudo e... E é uma defesa? É maneiro Porque tem, né? Um escudo assim em volta Olha o que eu tava agora O que é isso? Não! Tem um parceiro aqui online me ajudando, velho Log da hora Maneiro, maneiro Cadê ele? Vai, tá aí, ó Bora Filha da mãe Filhar Por favor Qual é? É? Ai, ganhei uma roupa nova. Pera ai galera, peguei uma roupa nova, vou colocar agora fi, um bagulho é doido mano, hum, deixa eu ver, hum, bonita, bonita, maneira, maneira, a roupa, azulzona, e uma arma também, não é uma arma né, aqui ó, deixa eu ver, quanto a minha gasto, 80, 82 cara, 83, mas é pistola né mano, só a pistola é ruim também né, deixa eu ver o que ela tem, granadas, opções, preparação de campo, aumenta né, isso aqui ó, velocidade, raio de explosão, é, não tem, tá, deixa essa aqui mesmo, isso aqui parece, né, para que tal, cancha, deixa eu ver essa aqui ó, é, tá sem munição dela também, eu peguei a munição dela, tá, meu parceirinho já tá correndo para lá ó, bora amigo, vamo lá, vamo meu monstro, é, ué, alguma coisa aqui, vamo ver o que é, tá falando pra ir para cá, lute até o observador Toro Celeste Oxe Ah tá Vamos Saudade do meu golpe Saudade do meu golpe Saudade do meu golpe Não volta para missão 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 O que nojo? Me separei do cara lá O sujeito ele não tá fazendo missão Tá pegando os bagulho mesmo Vamo lá Agora ela vai me rir Eu vou matar você na volta Beleza, acaba com ela Ah, o cara vem me ajudar aí Eu tava no finalzinho Isso monte de explosão, não tô entendendo nada Vem aqui na volta Toma Vem aqui na volta Toma Valeu Rapaziada do bem me ajudou hein Rapaziada do bem me ajudou Vocês são top mano Que isso velho? Nossa mano É que eu tô me aproximando demais Isso que é o problema Me carreguem Monstro Chega de brincar O problema é essa mira aqui mano O problema é essa mira aqui mano A mira dessa arma é horrível O controle dela ó Só que as outras armas tá sem munição Pera aí Dá pra trocar enquanto eu luto Pera aí, deixa eu trocar Ahn Ahn Dona e Dona e Dona e Teça Lama e Minguê Deixa eu ver Cadê? Ahn Pera Aí Não mudou nada Ahn Era essa aqui Merda Se eu soubesse Ahn Vamos lá. Ué, lá foi onde? Ué. Na volta, cadê você? Vamos lá. Para aí. Beleza, peguei meu poder de volta. Beleza. Cadê a praga agora? Caramba, mano. Que saco toda vez, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ué, cadê ela? Caramba, mano, de novo, essa missão tá difícil, velho, acho que é porque tem três pessoas, por isso fica mais difícil de fazer, bora Saco, velho, eu que morro É que eu sou desesperado, quero ficar atacando Ela já tá aí? Tá doidona? Tá já Então toma É, é, então toma Ai, não pegou Ai Vou dar vez aí, na moral Cadê ela? Ah é? Então toma, sua filha da mãe Toma Gosto disso Ih, ferrou O cara vai ter que ajudar aqui Monstro Ajudou pra caramba Valeu, irmão Essa filha da mãe não morre, mano Nossa, velho Que que é isso aí, velho? Muita pelona Não resgate, deixa eu reaparecer Vai, 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 vai Deixa eu reaparecer logo Vamos lá Acho que o meu erro foi tentar ir de espada contra ela Ela é só na base da bala Não, de novo não, velho Ah não, toda vez, cara Não é mal Se bem que o outro morreu também Mas mesmo assim, mano A mensha não morre, velho Ó, o cara me ressuscitou aqui Valeu, irmão Vou ser burro que não é da outra vez, senão Vou ser burro que não é da outra vez, senão Toma Otária Trouxa Matei Desce Maive Podem descansar em paz agora Graças a você Não teríamos conseguido sem você, Jock Talvez Mas não se menospreze Veja uma faísca em você, guardião Não deixe ela se apagar Mas não permita que ela suba a cabeça Esse é só o começo da sua história Excelente trabalho Retorne à torre Pode parar a torre Jornada concluída Valeu, gente Os caras é monstros Os caras é monstros Que me ajudaram aí Monstros, monstros, monstros Monstros Deixa eu ver aqui 85 isso aqui, né Eita Isso aqui é braba Mas eu vou tirar isso aqui E colocar outra Vou colocar essa aqui Eu acho Foi brabo Nossa Morri Feito um louco Assistência D18 Baixas 13 Não, porque matei mais, né Baixas precisa Foi eu que matei Baixas Foi eu que matei mais Mas eu também Fui o que mais morri Foi o que mais morri Mas foi o que mais matei Foi feito um louco Acho que o importante aí É não é morrer, né Não conto se você morre ou não É mais se você mata mesmo Então foi bem Beleza Abrindo o navegador Jornadas Volte para Onde está Destinos Onde é meu destino Fale pra mim Ou fale pra mim Adicionar Dash D202 Tá muito da hora, cara Tô gostando demais dele Agora que eu ganhei a espada Ai, tô me achando Eu que finalizei ela Usando a espada Mou alguns cortes Para de ser trofe Mou alguns cortes Mou alguns cortes Mas eu tenho a ver Mou alguns cortes Mou alguns cortes Mou alguns cortes Eu ia jogar também galera Sombras da Guerra aqui no canal Mas eu primeiro preciso zerar o Sombras de Mordor Que eu não terminei ainda Quando terminar o Sombras de Mordor Eu vou pro Sombras da Guerra Faltam algumas missões no Sombras de Mordor Pra terminar Ele saiu do Game Pass Detalhes Cada porto pode ser aprimorado Tá, dane-se Já aprimorei Pegou umas botas né Foi mesmo 87 84 É só o capacete que precisa mudar né Ganhando o capacete Isso aqui já tá fora de moda Fala Rei Como você tá Como tá a força aí Luvas Eu quero essa roupa aqui Como eu ganho essa roupa aqui Contratos Adquirem os contratos aí Beleza Beleza Eu sou monstro Eu sou monstro Me respeita Obrigado Tamo junto E aí mano Beleza Como tá a força aí Vé Bora Pessoal Pessoal tudo iluminado Tudo nível 100 Só eu aqui nível 5 Bobão Nível 5 né Nível Não É nível 5 Cara Cara Eu nem sei Cara Na moral Nem sei que nível eu tô Vou tá pedindo um pouco aqui pra mim Usar Isso aqui é uma nave Nossa Tá bom Está bem Tá Como é que eu vou pra lá Eu desço E aí Minha Oba 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 Beleza Tranquilo Tranquilidade Na paz Acho que aqui Os bagulhos de chavinho E aí amiga Nada Você que vai me ensinar Passar bem Nova Jornada Super Perpetuoso Tá Embriando Para equipar Regalos Emblemas Da hora Eu queria mudar aqui pra solar Mano Como é que será que muda depois Será que tem algum nível Alguma coisinha Alguma coisinha Vai ser da hora Aqui Olha Requer Concurso Alimenta Alimenta Chamas Ah Tem que Completar a jornada Entendeu Vamos fazer as missões Fale com Beleza Onde ele está Onde esse cara está Onde esse filho da mãe está Não é possível Não é possível Semanal Esse aqui não Esse Fernandas Fale com não sei quem Aqui é Só que eu não sei Onde ele está Véi Como é que eu vou falar Com o cara Eu nem sei onde ele está Não sei onde ele está Apertura de seguida Não é Não é nesse destino Tá Destinos Ah tá Ah agora entendi É pra cá Então vamos pra lá Então Depois você pega assim O jeito Você consegue fazer as coisas Certinhas aqui Uma hora de live Meu Muito bacana Uma hora e um minuto Agora né Da hora mano Da hora mano Mano vai deixando um like Escrevendo no canhê Mano Destino 2 Meu parceirinhos Destino 2 Bagulho está bom Aqui Bagulho está bom Né Se o bagulho tivesse ruim Eu falava que está ruim Mas está bom o bagulho Além do modo história Que eu falei Que eu fiquei soubendo Que não é tão longo Assim É Tem missões Muitas missões Que dá pra fazer Muitas Muitas E aí vai ter o foco Já no multiplayer As missõezinhas Tem gente aqui já Deu 58 Ali Marombão Provavelmente tem que entrar Aqui na Não Tem que fazer Escada Alguma coisa assim Ah tem Vamos subir Então Fala meu parceiro Oi Tudo bem Como é que está aí Não Que vejo em breve Certo Tá e agora Qual a jornada principal Eu quero saber A jornada principal É essa mesmo Tá Ato liberado Termina inesperada Anorme da viva Liberada 7 Certo Vou seguir Vamos para destinos Então Vamos ver Onde está o bagulho Tá aqui Tá aqui Tá por aqui Não Não Mas está aqui O bagulho Mas não está aqui Não estou entendendo nada Como Ué É o cara ainda Certo Mire bem Meu amigo Entra lá Para fora Agora Vamos ver Não galera Não estou entendendo Não Tem que ir para onde Ué Destino Certo Eu estou onde Eu estou aqui Tem que ir para cá Está até pitando O bagulho Aqui Será que é para cá Vamos ver Eu acho que não é Estou fazendo com a sniper Nunca pensei que nosso trabalho Se reduziria A coleta de sucata Mas é a vida Tenha uma lista Se tiver tempo Terminal é a seguir Vai ter liberado Terminal é Detiverado Tem que liberar Algum acessor Eu acho Eu acho que é isso Só que onde está Essa defensa Estou entendendo Nada Isso aqui Cara Esse é o cara Ele foi para seguir Mas eu não sei Não mostra nada Cara Adicionar Remove na navegação Não mostra Não marca Deixa eu ver É para cá Deixa eu ver Deixa eu ver Para cá Não tem que ficar olhando O mapa Eu não sei Não É para cá Então Ainda na igreja Certo Será que é isso aqui Ah Tem que ser aqui Tá É mais para frente Provavelmente é aqui É aqui ou não é Eu já estou no bagulho Não Não estou Saí de rota Que merda Que coisa chata Ai Vai Aqui para cá Ai É É Todo jeito é aqui Tá Cheguei no local E aí É agora Tem que subir aqui Bom No local Eu estou Uma coisa de errado Aqui Vem na moral Tá Entre nos Setores perdidos Detlane Nasã Resgate Dentro de baús Guardados por capitães Decaídos Setores perdidos Estão Escondidos pela área Ao redor da igreja Talvez até dentro dela Procure o símbolo Do mundo Para achá-los Ah Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu saquei Agora as pessoas se encaixam Esse símbolo aqui Pra achar baús Certo Mas é aqui dentro Será Ou não é Meio confuso Enquanto isso Eu estou meio confuso Zémei Se bem que eu não vou ter como me defender aqui Deixa eu voltar pra lá Que eu acho que não é aqui não Meu Deus, como é que eu volto de volta? Como é que eu volto, velho? De novo? Como assim, cara? Meu Deus Eu já achei Uma hora procurando aqui os bagulho Achar um baúm, né? Deixa eu ver se é esse mesmo Ó, beleza Os setores pedidos estão escondidos pela área da igreja Talvez até dentro dela Procure o símbolo Ah, no mundo para achá-los Entre nos setores perdidos Ah, resgate e fragmentos dentro dos baús guardados por capitãs Ah, é pra entrar É pra entrar mesmo aqui Eu acho que Só que é de que lado? É desse lado mesmo? Ou é do outro? Vou usar essa arma aqui Uh, novo capacete Aí sim Ah, agora eu gostei Beleza Deixa eu ver se tá gostoso Ficou gostoso Nossa, agora ficou gostoso, hein, mano Adorei Ficou brabo agora Deixa eu ver ele aqui, ó Ficou brabo Espada azul Espada azul Tá É, pelo jeito não era aí Acho que é aqui mesmo Tem que entrar aqui E ver as funções que tem aí Aí vai ter uns baús Eu acho que é isso, cara Vamos ver Descer aqui de novo, então Tá Ficou meio longinho Isso que é o problema Será, cara? Será que é aqui? Ficou meio longinho Não Não Ah, é Agora dá pra reaparecer Fui bobão Só isso Tá, onde tá os baús? Soar o doido, ó Não dá pra passar Será que é isso? Mais um capacete Setor perdido Pilhado É, é isso aí mesmo É isso aí mesmo Tranquilo Se for isso aí É só de É até aqui de boa Vamos lá Então Vamos voltar Fazer os outros Deixa eu ver se não o capacete foi ganhado mesmo Não Não, isso aqui é diferente Mas bonito também Esse aqui é 87 Esse aqui é 88 Vamos mudar nesse aqui É, eu preferi o meu Eu preferia Seriamente Eu preferi o meu Não dá nem pra mudar a cor Não dá pra mudar a cor da minha roupa também não Pelo menos combina com o capacete Não tá combinando, cara Deixa eu ver a aparência É, não dá pra mudar a cor Não dá pra mudar a cor Aqui tá parecendo que ele é azul Mas aqui ele é cinza Não dá pra entender nada Cinza não Aqui ele é marrom Não dá pra entender nada Parecido com isso aqui Ah não, não é parecido não Vou forcer agora Tá, deixa eu ver Aqui Isso aqui a mobilidade ele é maior Recuperação e expli, né Fica com isso aqui, mano Esse aqui combinou mais, cara Amor, esse aqui combinou mais Pra ficar bonito Quero ficar bonito Quero ficar bonito Só um pontinho Só um pontinho Não faz diferença em nada Pelo menos aqui, né Toma Tá Vamos achar o outro Vamos achar o outro Deve ter um na igreja, né Aqui, ó Aí deve ter um na igreja também A própria igreja Que até falou lá Beleza Tô armado Tô armado Tem nada aqui Deixa eu mudar essa arma aqui Deixa eu mudar essa arma aqui de sniper, mano Porque Ah não, essa aqui, ó Essa ou é essa sniper? É que a sniper não tá ajudando muito Parece que ele é forte Ela não tá ajudando muito Será melhor a pistola, cara Será melhor a pistola do que ela A dela aqui que eu troquei Aqui, ó E a diferença bem pouca também, viu Melhor usar a pistola, viu Porque tá Vai ser difícil de acertar aqui agora Precisa de uma arma pra acertar de perto Eu vou deixar o meu golpe especial aqui agora Agora eu não sei se vem vão Provavelmente foi Vem, vou passar a peixeira em todo mundo, né Bora Não esconde não E você também Eu tô com a peixeira na mão Vou dar o melhor né de todos agora Agora não tem mais poder Agora não tem mais poder Ferrou Saber? Não Não Corre Não quero morrer agora Sou muito novo Toma Gostaram? Nossa Morre Cacete Toma E mais? Só vim, só Citaram? Então toma Ganhou uma nova arma Oh, beleza 192 Aparência que ele é bem feia A arma feia não entra aqui Aparência Não dá pra customizar Não dá pra customizar Perfeito Perfeito Eu vou ver os detalhes aqui Pera aí Dá pra aumentar uns pontos? Aplicar? Aplicar aqui então Aplicar mais não dá Mas eu aumentei o poder dela aqui Pera aí Deixa eu ver se eu aumentei mesmo Pera aí É, tá certo Aumentei Tá Só isso Deixa eu ver como ela é É essa aqui Tá bom Vamos carregar 413 A espada tá com bastante Munição Agora como eu saio daqui Errou Não sei como eu saio daqui Agora aum deve estar na igreja Provavelmente Vai da igreja Deve estar aqui na igreja Tentar achar Achei Tá, mas aonde tá Ué Qual é que tá na igreja? Mas aonde? Aonde? Ah 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 Espertinhos Ah Tá bom Deixa eu ver Pra cá Ou pra cá Pra cá Vamos pra cá Ah Foi bom isso Tomar na bunda Vamos abrir Vamos abrir essa porta Não quebra o vidro não Não quebra Tem que sair Pelo jeito Não Pera Agora eu não entendi nada Não Calma Aí eu vou tá voltando Calma É ali mesmo Tem que descer ali Pra poder chegar no local Não 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 Vamos lá. Vamos lá. Palmas para mim. Palmas para mim. Palmas para mim. Ganhei bastante arma, hein? Deixa eu ver aqui, testar aqui qual arma eu tenho aqui agora. Ganhei essa aqui. Essa aqui é 91. Deixa eu ver como ela é. Deixa eu ver o que ela faz. Ai, que delícia, mano. Que arma delícia. Que arma delícia, velho. Deixa eu ver se essa aqui é a outra que eu ganhei. 95 isso aqui. Essa aqui é qual? Sem munição. Que merda. Nossa, essa aqui é braba, hein, mano? Vai estar sem munição. Nossa, cara. Essa aqui é braba. Essa aqui, pelo jeito, hein? Um tiro, uma morte. Ai, só deixa eu pegar a munição dessa aqui. Que eu acho que essa aqui é braba, hein? E aí, vai lá. Deixa eu ver. Não é só não, tá, galera? Eu só tô... Tô dando mesmo. E aí, vai lá. O que posso fazer por você? Até mais, Cláudia. Beleza. Abrir o navegador. O destino, pelo jeito, não tá aqui. Você tá ouvindo isso também. Espera aí, galera. Só um minuto. Oi? Só um minuto, galera. Estava esperando ver você novamente. Aqui estamos. O que os decaídos esperam encontrar aqui? Nenhum lugar é seguro pra eles agora. A minha mãe me chamando, perguntando se o celular dela tava... Tava aqui. Vamos pra missão, então. Qual o tempo temos de live? 90 minutos já, mano. Já bateu... Pera aí. 120 bates do azar, né? Vamos fazer mais tempinho aí. Que era só agora? Agora é... 24... Vamos ver aí. Vou ainda jogar um pouquinho de GTA. Galera, pra quem não me segue na Twitch, me segue lá, mano. Pra quem tá vendo o meu YouTube aí, mano. Me segue lá no Twitch. Live em primeira mão, ainda vocês podem me ajudar ao vivo. Aqui no Destinyzinho. Aqui no Destinyzinho. Vou deixar você trabalhar, mas, se precisar, deixa eu chamar. Uh, já tem barma aqui, deixa eu ver. Ah, não é tudo isso. É mais de perto, né? Achei que ela seria a braba. É só um tiro, mas é... Se bem que é só um tiro. De perto, assim, é só um tiro. De perto, assim, é só um tiro. Eu acho que isso não vai me levar a lugar nenhum. Ai, que merda. Eu tô debaixo da escada. Uma fagulha de esperança, tá? Não. Tenho quieto, mano. Não quero lutar agora. Tá bom, então. Vocês despediram. Eu falei que eu não quero lutar, mano. Vocês vêm aqui ainda. Saco. Ah, eu sou obrigado a matar vocês. Não. Mano, eu quero fazer o que foi certinho, mas não dá, mano, pros bichos aqui. Como é que eu saio daqui? Deixa eu sair... Ah, velho. Não, eu não quero reparecer agora. Quero agitar a missão. Essa aqui é a missão do cooperativo. É essa mesmo que eu tenho que fazer? Conclua a risco com... Ah, isso aqui mesmo que eu vou fazer. Matar o pessoal mesmo. Ah, beleza, então. Então é isso. E aí, bobão? Saio metendo a vara nos capitãozinhos. Se aparecer, se tiver um no meu caminho, eu mato também. Gostando meu caminho, viu? Ah, não é bomba assim. Não achei que era bomba. Não achei que era bomba. Sobe aí. Ué... 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 Cansei de você roubar o chá Caramba Toma você também Apareceu o trouxa lá Então vem Não, quero você Um golpe só, você é louco Mais um capacete pra coleção Agora tá vindo um monte de capacete, a gente não tá vindo nenhum Vem aqui Eu quero Opa Oba A gente explode, explode Cadê? Não vai aparecer mais não? Vem, vem, vamos aparecer, bora Adoro explodir as coisas, bora Quem fez isso? Ah, é boba um Segura essa Cadê? Vamos, vamos Ah, não consegui Nossa, tomou só uma Tá, aparece logo o outro O último Cadê o último, otário? Quero saber Quero saber onde a gente tá o último Rei de espanaca Eu vou te cortar Eu vou te cortar Eu vou te cortar Vou te cortar também Ah, essa espada é maravilhosa, mano Só um golpe, cara Só um golpezinho Foi Vamos, cadê o rei dos capruscos lá, os doisão? Cadê ele? Um, dois, três índiozinhos Quatro Cinco Cadê o otário, mano? Olha ele Era ele? Mano, filha da mãe não aparece, velho O cara não aparece Aleluia, 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 toma Cadê ele? Uh, 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 uh... Vamos lá. 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 Não! 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 Ai, não dá pra chamar um parceiro, não? Toma! A outra anotação diz abismo, divirtam-se! Se estamos atrás com os depósitos do Kade, isso só pode ter sido dito com tom sarcástico. Cuidado onde pisa, você vai acabar morrendo se cair. Putz! Mas onde que é o Agui? Vai pra lá, pelo jeito. Não tava mostrando que era pra cá antes. Mentira! Tá aí agora. Tô falando pra ir pra cá. Não filmo muito não. Gente, onde a gente vai, velho? Ah, pedindo pra ir pra cá. Não! Como é que eu vou ir pra lá? Que jeito. Não tem como. Ah, agora foi. Não! Não, não. Não, não. Ah, agora foi. Beleza. Aí agora. Não. É triste. É triste. Não vai respawnar que nem em alguns jogos. Olha. Cuidado de piso. Ah, onde que é agora? Mano, aonde que é pra ir nesse negócio, velho? É louco. Não. Meu Deus, cara. É escuro. Sinceramente, eu não sei onde é pra ir. Eu não sei onde é pra ir. Não faço ideia. Eu achava que era ali, mas não era ali. Saco. Até aqui eu tô com dificuldade pra subir. Meu Deus do céu, sobe logo. Agora como eu vou pra lá? Uma hora eu tô falando que é pra ir pra lá, outra hora eu tô falando que é pra ir pra lá. Eu não tô entendendo isso aqui. Tá, agora eu tô pedindo pra chegar pra lá. Beleza. Aí você vai ver. Quando eu for pra lá, vai pedir pra eu ir pro outro lado. Tá. E agora eu achou pra mim? Ah não. Você vai ver que quando eu for pra lá, vai pedir pra ir pro outro lado. Ah, por enquanto tá pedindo pra ir pra lá. Beleza. Agora ok. Tá. Beleza. E agora? Ela tá pedindo pra ir pra lá Como é que eu vou pra lá, velho? Mano, que jeito eu vou pra lá Só se eu subir Ah, eu tenho que pisar ali Pra cá, pra lá E depois pra lá, tá Vamos lá, né Beleza, consegui Agora é subir aqui Ah, eu vou ficar muito puto se eu cair, mano Vou ficar muito puto, cara Nossa, eu vou ficar puto de verdade se eu cair, mano Tá Bora daqui, deixa eu ver Pra ir pra onde? Pra lá Então tem que pular aqui Jogo Tome cuidado Agora que eu sem falar isso Tem piso ali? Bem que salvou, né Posso arriscar Tem Ainda bem Agora a gente vai pra cá Beleza Foi E agora? Nossa, quase Você é louco, mano Foi que explorador Mano, meu Deus Não acaba, cara Agora é pra ir pra lá também Agora como eu vou pra lá Não sei, vai Vamos lá Fiz errado Merda Segundo as estadísticas Nem o melhor amigo do Kate Encontrará todos os depósitos Dizem que as histórias que ele conta Não são nem o começo de tudo Que ele aprontou Mas Quem sabe A sua lenda Só está começando Guardião Talvez algum dia As suas aventuras Também inspirem Uma nova geração De heróis E exploradores Tá, eu não tô conseguindo Pular ali É agora Como é que eu faço? Consegui? Aí, beleza Puta merda Cara, ainda, velho Na moral Agora é onde? Ai, brincadeira Mano, jogo De que jeito eu vou pra ali, velho Não tem como Mano, não tem como Eu ir pra ali, velho Pô, joguei doente, cara Desse nosso lugar É impossível de pular Que louco Ah, vamos lá Tentar, né Não, fiz errado Ah, dava pra pular ali Pode querer De novo Fiz merda Nem tanto Não, fiz merda mesmo Certo Tem um negócio ali Tá, agora onde que é? Agora é pra ir pra lá Beleza E agora? Acabou aqui agora? Eu entro e vou? Já? Ou não? Não acabou ainda A palhaçada Isso aqui pra mim é palhaçada Agora falta pouco Continue subindo Otário Continue subindo Tá, dá pra subir aqui? Por aqui Acho que dá, né? Vamos ver Não dá não Não dá não O jogo desgraçado Olha o lugar que eles me mandam pular Olha o lugar que ele Mh, do céu Tá chato isso aqui Tá chato Tá chato Eu quero saber de que jeito Eu vou pular pra cá Ou pra lá Será que o sofá ali vai? É mais fácil eu for aqui, né? Mas aqui não vai, velho Aqui não vai Que como, cara? Ai, ai Que missãozinha chata Tá bom, né? Ué Hum? Hum? Tentava a gente chegar direto ali Cheguei Ah, mano Eu tinha chegado, velho Eu tava na má Puta que pariu Também Saco, mano Pô, já tinha chegado Num negócio ali, velho Ó, cheguei Beleza Agora dá pra ir pra lá Isso Tá, é agora Meu Deus Mano, o jogo só complica cada vez mais as coisas, mano Na moral Tá irritante já Mas eu pulei Era só pegar a mão Ah, não, velho Que saco, cara Que saco Mano, que bagulho chato, velho Isso aqui é chato De fazer chato, mano Não, fiz errado Morre Nossa, jogo, mano Olha que você Mano, na moral Olha as missões que ele dá pra fazer, velho Odiei Não, agora não dá mais Isso aí Mano, onde é o lugar que ele me respawnou, mano? Olha a assada O gado Antes tinha ido, agora não foi Perfeito Só não tô entendendo porque ele me respawnou aqui agora Tô entendendo Isso Tá Vamos lá Tá, agora ali Beleza Agora Não, não é possível que agora ali Não chega O jogo é doente, velho Não chega ali Acho que vai pra cá Pra cá e depois pra lá Beleza, vamos lá Eu acho que é isso Acho que é isso mesmo Agora vai pra lá E agora esse é o último, né? Agora pra cá O Banchi tinha razão O amigo brincalhão dele deixou um presentinho Finalmente Seu arsenal está crescendo, guardião A tecnologia em suas mãos não era vista há séculos Em outras palavras Cuidado ao apontar essa coisa É endara essa aqui? Essa aqui, né? Adorei Ah, valeu a pena Beleza, já deu Já deu duas horas já de live, mano Vou encerrar já Só deixa eu ver o que tem que fazer aqui agora Novo objetivo Tá, né? Provavelmente cair aqui Fogo neles 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 Aparece Segundo round, otários Tá bom, bora Vamos de novo Os caras de lança são fortes, mano Também tô fazendo abaixo do nível recomendado, né Tá bom, bora Vamos lá Vamos respawnando até vencer, mano Ué Saiu aqui, gente Peraí Bugou Ah não, não tô acreditando Pediu atualização, galera É Galera, pelo jeito eu vou ter que encerrar por aqui mesmo, mano Mas eu vou derrotar esse bicho aqui Em off aqui mesmo Porque Infelizmente Pediu uma atualização, mano Então eu vou ter que se apurar aqui a live, tá Mas, mano, muito obrigado Pra quem acompanha até aqui Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Falou isso Falou e fui, galera Até a próxima live Não, não, não Ainda tá pedindo Tá pedindo aqui Mas vai reiniciar o console Eu só vou Eu devia ter colocado pra Ignorar e deixar offline Que é encerrar sozinho Paguei aqui 500 MB Deixa eu ver se vai demorar Se eu acho que vai demorar muito Se bem que eu ia iniciar eu de qualquer jeito Então Vai ter que ser É, vou ter que ser aqui Desligando o console mesmo, galera Beleza? Falou e fui Vou fazer em off, tá Essa missão aqui, né Não É Ou eu posso gravar Tipo, só um trechinho mesmo Terminando Não sei Mas eu depois De terminar esse chefe Eu não vou fazer mais nada Então Acho que não tem O porquê eu gravar, mano Não tem o porquê eu gravar Acho que É, acho que não tem problema É, eu gravar ou não Beleza? Mas é isso, galera Falou e fui Ah é Me acompanha na Twitch, hein Que tá vendo o meu